Música Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica Música Música Ricardo, pra falar dessa partida, primeiro tempo Você marcou um gol lá de Conceição de Feira Vem pra equipa São Miguel das Matas, fazer parte dessa equipe Rumo aí, já ao intermunicipal, boa tarde Boa tarde, primeiro agradecer o convite do professor João Francisco Que foi ele que me chamou pra jogar E segundo é uma partida amistosa sim Mas o time da Catuense é um time muito bom, embora seja novo E a gente tem que jogar sério, como a gente tá jogando Fui feliz em fazer o gol, a gente tá vencendo por 2x1 E aí voltar pro segundo tempo pra conseguir a vitória, que é o mais importante É complicado, né, eu já venho jogando intermunicipal já uns 5, 6 anos E a gente sabe o quanto é difícil, principalmente em uma cidade que não tem uma Não joga intermunicipal há muito tempo É o segundo ano de São Miguel Mas é pedir a Deus e fazer com que eles consigam essa participação Porque envolve tudo, né, a cidade, todo mundo gosta, todo mundo participa E é bom pro nome da cidade que vai longe Música 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 Música